Eu juro que eu queria gostar tanto de Duna, que nem, sei lá, essas pessoas na internet que comparam com Laurence da Arábia, Senhor dos Anéis. Eu não consigo entender essas comparações, sendo bem sincero. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Duna Parte 2, novo filme de ficção científica dirigido pelo Denis Villeneuve. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Será que agora 2024 começa de verdade, pessoal? A gente tá aí numa verdadeira seca, num verdadeiro deserto cheio de dunas aí, querendo um bom filme em 2024, né? E, ironicamente, estamos aqui com um filme que seria lançado em 2023, mas que foi adiado por conta da greve do SEG, né? Eu acho que as adaptações de Duna, do Denis Villeneuve, todas elas vão contar com algum tipo de adiamento, né? O primeiro filme deveria ter saído em 2020, mas a gente teve a Covid. E aí saiu em 2021, naquele lançamento híbrido controverso, junto com HBO Max. E eu sinto que agora, com Duna Parte 2, a gente vai ter uma janela de cinema raiz de verdade pra um Duna do Denis Villeneuve, né? A gente teve um relançamento do primeiro filme algumas semanas atrás e foi um grande sucesso, né? Mostra que o pessoal tá super investido pra acompanhar o restante dessa história, né? E o Duna Parte 2, ele é anunciado algum tempo depois que o primeiro filme saiu, né? Não foi imediatamente, não foi garantido que eles teriam dois filmes pra contar essa história. Mas depois que o primeiro Duna foi um sucesso, ele ganhou seis Oscars, ele foi mega elogiado, o Denis Villeneuve ganhou a carta branca pra fazer a Parte 2 e ele, muito provavelmente, eu diria até que depois de ver o Duna Parte 2 eu tenho certeza disso, também já deve estar preparando o terceiro filme que deve adaptar o Messias de Duna, que também foi escrito pelo Frank Herbert. Não tem muito segredo pra falar da produção do Duna Parte 2, né? Todo mundo voltou, o elenco inteiro, toda a equipe técnica, o Greg Freire na fotografia, o Hans Zimmer na trilha sonora, e é claro, o Denis Villeneuve que volta pra dirigir e coescreveu o roteiro ao lado do John Spates, dessa vez, sem o Eric Roth. E o resultado, né, finalmente chegou aí Duna Parte 2, com um orçamento que falaram que é na casa de 190 milhões, um pouquinho superior ao primeiro. E, assim, eu preciso ser bem sincero, pessoal, eu tava um pouco influenciado, eu vi as reações que estavam saindo, né, as notas e avaliações das últimas semanas, todo mundo jogando lá em cima, uma das melhores continuações de todos os tempos, um dos melhores filmes já feitos, comparando com Lawrence Darabia, é impossível. Você não criar expectativa quando você vê esse tipo de reação. Mesmo eu não sendo um grande fã do primeiro filme do Villeneuve, eu acho que ele é um filme bom, correto, tem algumas coisas que eu acho muito boas, mas, no geral, eu não acho o melhor trabalho dele, nem de longe. E o Duna Parte 2, infelizmente, pra mim, conserta alguns problemas do primeiro, mas trouxe vários outros, na minha opinião, também. A história do filme começa imediatamente após os eventos do primeiro, com Paul Atreides, vindo por Timothy Chalamet, finalmente encontrando o povo do deserto Fremen, onde pretende acompanhá-los para aprender seus costumes e batalhar contra suas visões que o colocam como um tipo de profeta. Ao mesmo tempo, ele também busca aliados para executar uma vingança contra os Harkonnen, que ainda estão ocupando o planeta Arrakis. Ou seja, o primeiro filme do Duna, ele é todo o estabelecimento do universo, das regras, da política, de tudo que está acontecendo naquela história da chegada dos Atreides, da traição dos Harkonnen, da fuga para o deserto. E o Duna Parte 2 é o filme de guerra. Não tem muito pra onde fugir. Ele é o terceiro ato dessa história do livro, e ele está pegando vários elementos que foram só pincelados no primeiro, em especial os Fremen, o povo do deserto, que tem essa figura de liderança do Stilgar, que é vivido pelo Javier Bardem, e também da Shani, que é o interesse amoroso de ir pela Zendaya. Esses dois personagens têm muito mais destaque na primeira parte do Duna Parte 2 e no filme inteiro, por assim dizer. E assim, pessoalmente falando, isso é uma nota totalmente pessoal, eu sempre fui muito mais interessado na primeira parte do livro do Duna, que é toda essa maquinação, essa arte manha para os Harkonnen, né, puxarem o pano por cima dos Atreides, essa parte aí da traição eu achei sempre muito mais interessante do que a segunda metade que envolve esse êxodo para o deserto e toda essa parte bem mais esotérica e maluca que o Frank Herbert está propondo ali com os Fremen, com a água da vida, com as visões, com o feto falante. Tem coisa muito mais fantasiosa na segunda parte de Duna. Então assim, do ponto de vista pessoal, eu não gostava muito disso lendo o livro, para ser bem sincero, e o Villeneuve colocou quase tudo isso na tela. E muitos desses elementos, eu não quero entrar em spoilers aqui, para mim são bem difíceis de seguir, é uma coisa meio desengonçada, a gente apresenta elementos e objetos e coisas que você tem que usar mais de uma vez para conseguir alcançar uma visão, para fazer aquilo. É... não é muito a minha vibe, sabe? Sendo bem sincero assim, eu acho que o Villeneuve faz o melhor que ele pode com esse material, eu acho que é redondo a forma que ele coloca, mas eu achei um pouquinho arrastado, sabe? Eu acho que arrastado é o que as pessoas mais usam para descrever o primeiro Duna, e o segundo definitivamente é mais agitado do que o primeiro, ele tem muito mais ação, mas ele não deixa de ter seus momentos aí, principalmente na primeira parte da história, que te deixa um pouquinho cansado, sabe? Parece que você tem mais coisas para aprender, mais mitologia para explorar, então você vai gastar um bom tempo assim, estabelecendo mais mesa, igual o primeiro filme estava fazendo. A diferença é que agora você tem toda essa cultura dos framing, né? E eu acho que isso do ponto de vista estético é muito interessante, né? O design de produção continua fantástico, os figurinos, o próprio Javier Bardem está muito carismático aqui, eu acho que ele é um dos destaques do elenco de apoio, porque se você não tem o Jason Momoa no segundo filme, o Javier Bardem cumpre esse papel como o mentor barra irmão mais velho. Só que aí você tem o que o Duna parte 2 está explorando, que eu também tenho sentimentos mistos, porque eu consigo admirar por fora o que ele quer fazer, ainda mais que o Belenêve tem o benefício de saber o futuro, porque ele já sabe o que acontece nos próximos livros. Então ele está desconstruindo essa fórmula de história do escolhido, do salvador branco, da figura messiânica, sugerindo que tudo que o Paulo Atreides vai fazer, tudo que ele está tentando evitar nessas visões enigmáticas que ele tem, pode ser algo muito ruim, pode ser algo negativo. Então nesse ponto, eu acho que o Duna parte 2 tem um insight interessante sobre o perigo do fanatismo, da idolatria exagerada de um ícone, de um líder. Tudo isso é bem posicionado do ponto de vista da Shani, da Zendaya. Eu acho que essa ideia é muito boa, mas ao mesmo tempo, você está colocando ali o perigo do fanatismo, do líder absoluto, mas ao mesmo tempo você tem as imagens maravilhosas do Greg Fraser transformando o Timothée Chalamet num grande badass, num ícone, as imagens são impressionantes. Então eu acho que ao mesmo tempo que o texto quer te passar um pouquinho de medo, um pouco de receio, as imagens te dizem totalmente o contrário, sabe? Que aquilo é belo, que aquilo é épico, é um espetáculo. Então pra mim, existe um pouco, pelo menos eu achei, claro, isso é só a minha opinião, uma espécie de descompasso entre a intenção do roteiro e a intenção da direção. E é curioso porque é da mesma pessoa, né? Talvez seja a ausência do Eric Roth aqui. O Eric Roth é um roteirista muito talentoso, ele também escreveu o primeiro Duna, mas aqui ficou só o Villeneuve e o Spades. Também preciso dizer que o Duna Parte 2 tem um investimento muito maior numa trama amorosa do Polo Atreides com a Shani, e eu acho que é relativamente funcional, pra ser sincero, é aquele clássico exemplo de dois personagens que tem uma cena, duas cenas, e depois já estão completamente apaixonados, e você não compra muito a relação dos dois. Apesar do Timothee Chalamet e da Zendaya terem uma ótima química, eu acho que todas as cenas de entre eles são muito boas, a Zendaya tem muito mais o que fazer nesse filme, especialmente no final, né? Tem uma reviravolta no final que é muito boa envolvendo a reação dela, mas em especial, o Timothee Chalamet, eu acho que ele é a grande estrela desses dois filmes, eu acho que ele já estava muito bem no primeiro filme, e aqui, quando ele está lidando com o peso de ser o escolhido, de ser o messias, de ter esse lado mais dark envolvendo a figura dele, eu acho que o Chalamet cresce muito como ator, ele segura cada frame desse filme, eu acho que ele está realmente excepcional. E você tem vontade de ver mais, assim, né? Porque, olha, já adiantando aqui, o Duna Parte 2 não é um final muito fechado, sabe? É até curioso que o Villeneuve conseguiu transformar o final do livro 1 no capítulo do meio, né? Então ele vai ser, a segunda parte de uma trilogia, vai ser incompleto se eles não fizerem o messias de Duna depois, né? Eu acho que eles devem anunciar esse filme ainda esse mês, no mês de março, né? Mas eu senti um pouco disso, sabe, pessoal? Eu senti que isso daqui é um terceiro ato inteiro e não tem muita estrutura, não tem muita passagem de tom, o sobe e desce da drapaturgia convencional que você costuma esperar de um filme, sabe? Não tem muito disso no Duna Parte 2. Para mim, pareceu mais um amarrotado de cenas, de situações, de personagens e me cansou um pouquinho. Isso porque a gente tem no Parte 2, né, um dos meus personagens preferidos do livro inteiro, que é o Fade Rauta Harkonnen, que é o outro sobrinho do Barão, ouvido pelo Stannis Karsgård, que aqui, né, ele tá sendo interpretado pelo Austin Butler, depois de sua performance quase Oscarizada com Elvis, né? E eu fiquei muito animado quando eu vi a escalação dele no elenco, ele apareceu todo careca, todo sem sobrancelha, mas sei lá, gente, eu achei assim... A impressão que eu tive vendo o Austin Butler como Fade Rauta é tipo o Jared Leto como Coringa, sabe? Estou tentando ser extrema, eu vou matar um cérebro, vou matar um criado só por matar, eu vou lamber minha faca. E pareceu, tipo, que ele tava num outro filme, sabe? Eu senti que ele tava forçando a voz, forçando a expressão, eu... Não sei. Toda vez que ele tá em cena, é impactante. Você olha pra ele, tipo, ah, nossa, olha, o Fade Rauta. Mas, sei lá, não me pegou, sabe? Eu achei que ele tava um pouco caricato demais. E eu digo mesmo também do David Batista, sabe? Ele já aparecia há pouco no primeiro como o Raban, que é o irmão do Fade Rauta, mas aqui ele só grita. Ele tá só gritando. E essa daqui, eu acho que é de longe, assim, a performance mais fraca que eu já vi o David Batista fazendo. Ele sempre foi um ator interessante, trabalhando com o Villeneuve, no Blade Runner, por exemplo. Aqui é só gritaria e matar servos, né? Acho que é só isso que os Harkonnen fazem. Steven Skarsgård continua interessante como barão. E das novas ações, assim, né? Eu vi muita graça. Acho que a Florence Pilgrim tá mais apagada nesse filme do Ken Oppenheimer, pra ser muito sincero. Christopher Walken era uma escalação de elenco que eu tinha achado muito boa como imperador, mas tá bem discreto. Sabe? Ele não faz nada demais aqui. Você nem vai lembrar dele quando o filme terminar. E diria que a melhor integração desse elenco aqui foi a Lea Saeedu. Ela faz a Lady Herring, que faz parte do grupo das Bene Gesserit. É uma participação bem breve. Ela tem, tipo, umas duas cenas. Uma delas junto com o Austin Butler, e é uma das melhores cenas do filme inteiro. Sério, eu acho que a Lea Saeedu, com pouco, né? Com pouco destaque, conseguiu prender muito sua atenção e apresentar um lado que eu acho mais interessante do universo de Duna, que é como as Bene Gesserit têm planos por trás de planos, né? É uma cena que envolve uma sedução que é muito interessante. Bom, e do ponto de vista técnico, né, pessoal? Não tem nem o que falar, né? O Duna, parte 2, é tão deslumbrante, talvez ainda mais do que o primeiro filme. O Greg Fraser continua aí trazendo imagens espetaculares, e o design de produção é muito bom. O Fraser, inclusive, ele corrige um problema que eu achava grave no primeiro, que são as cenas noturnas, né? As cenas noturnas desses filmes são um pouco melhores, mas, em especial, eles introduzem esse conceito do eclipse, que ao invés de deixar o planeta escuro de noite, ele joga uma camada de laranja bem forte, que deixa, né, uma distinção visual bem explícita, mas também é muito legal de ver, né? É muito elegante, é mais perigoso, você sente que você tá num ambiente, né, que se destaca, além do árido, da areia, do deserto. Acho que o Greg Fraser tem ideias muito boas. A forma como ele fotografa o planeta dos Harkonnen numa arena que introduz o Fader Alta numa luta é fenomenal. Sério, você vai olhar aquilo e parece que é preto e branco, né? Eu vi muitas pessoas reduzindo a isso, mas, na verdade, é uma cena que foi rodada com luzes em infravermelho. E isso é algo extremamente raro de ver num filme e te garante um visual muito diferente, sabe? Você assiste o filme, parece preto e branco, mas você, ao mesmo tempo, vê que não é preto e branco. Então, meus parabéns ao Greg Fraser, ele é um cara que consegue inovar o trabalho dele a cada novo filme. Ele realmente é um dos grandes diretor de historiografia desses tempos, sem sombra de dúvida. E eu acho que ele auxilia bastante Denis Villeneuve, porque eu reclamei bastante que, no primeiro, a ação era bem fraca e eu continuo achando isso. Aqui, no Duma Parte 2, o Villeneuve, ele deixou um pouco de lado aquela visualização bem distante de planos bem abertos e imóveis que tinha no primeiro para algo que agora tem o plano inteiro preenchido, né? Tem a razão de aspecto 1.90. Então, em termos leigos, não vai ter barrinha. É quase como se o filme inteiro fosse formatado em IMAX. Então, isso, de cara, é um quadro bem diferente, com mais detalhes. E ele também está muito mais interessado em closes, em câmera na mão, em movimentação, e até uma camerazinha mais tremida e nervosa para momentos de ação. Tem horas que funciona, tem horas que não funciona, né? Eu acho que os grandes destaques envolvem duas sequências que ele opta por não usar a ótima trilha sonora do Hans Zimmer, sabe? Eu sinto que o Villeneuve recorre bastante ao Hans Zimmer para trazer um pouco de pulso, um pouco de ritmo, mas quando ele não usa, ironicamente, ele garante as duas melhores cenas de ação do filme, que são quando o Paul aprende como domar o verme de aria gigante, o Shai Roloud, e, né, o duelo climático que já está aí nos trailers, tem alguns pôsteres também, do Paul Atreides contra o Fade Rauta, né? Essa cena é muito boa. É uma cena que eu fiquei realmente impressionado, até pela simplicidade, da forma como é filmada e da coreografia de luta. E, de novo, em como ele não usa trilha sonora. Mas é isso, pessoal. Quando acabou o Duna Parte 2, né, eu fiquei lá na sessão vendo os créditos rolar e eu não tinha muita certeza do que eu tinha achado. Talvez eu nem tenha ainda direito do que foi Duna Parte 2, sabe? Eu definitivamente reconheço que ele tem grandes qualidades, o Villeneuve melhorou muitas coisas em relação ao primeiro, especialmente a ação e até o trabalho de fotografia. Todo o elenco, pra mim, continuou fantástico, eu nem mencionei, mas a Rebecca Ferguson tem uma virada um pouco mais sinistra nesse filme, que me agradou bastante também. Mas a questão da trama, da proposta aí do Messias, do Profeta, tudo que envolve os framing nesse filme aqui, me deixou um pouco afastado. Eu senti que mesmo tendo uma adaptação de quase 5 horas pra um livro, ainda me pareceu meio lotado de informação demais em alguns aspectos. Eu não sei. Esse é um filme que eu sinceramente penso em dar uma revisitada mais pra frente, assim. Mas hoje, no calor do momento, depois da sessão, pra Duna Parte 2, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam do Duna Parte 2, ele estreia nos cinemas nessa semana, e também o que vocês esperam da expansão desse universo de Duna, não só com o Messias de Duna, que vai sair, sabe-se lá quando, mas a série, né, Duna, a profecia, que vai sair no Max ainda esse ano. Certo, pessoal? Obrigado pela visita, e até a próxima sessão. E até a próxima sessão.